Maravilha, meus queridos! Como é que vocês estão? Esperamos que vocês estejam todos bem. Nós somos o Casal Papo Reto na área aí. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente tá aqui do lado de fora de casa aqui, ó. Pra quem já viu, temos um vídeo aí da nossa casa, né? Mostrando como a gente conseguiu. Hoje a gente vai dar uma volta aqui na nossa freguesia. Aqui nos arredores aqui de casa. Vamos até a freguesia dos milagres ali. E a gente vai mostrar algumas coisas pra vocês. Inclusive casas abandonadas. Casas vazias, né amor? Tem bastante aqui. É, tem muitas casas vazias, casas boas, sabe? Casas antigas. Isso, e às vezes não são tão caras, viu? Tem oportunidade aí de comprar, sabe? A gente vai conversando com vocês, mostrando algumas coisas. Beleza? Vamos pro vídeo? Bora! Próximo de casa aqui, pessoal. Tem um estilo de casas. Por exemplo, olha só. Essa aqui é uma casa moderna, ó. Estilo de casa, assim, mais moderna. Mas tem de todo tipo, sabe? Isso aqui já é bem mais estilo portuguesa, com azulejo na frente ali. Mais tradicional, é. Mas tem casas mais antigas e tem casas modernas, assim, ó. Como essa. A gente vai mostrando aqui pra vocês. Isso aqui é o bairro, a freguesia onde a gente mora. Bem gostoso. Hoje tá uma tarde maravilhosa. Um céu bonito. Vai nos acompanhando aí. Vamos mostrando pra vocês algumas coisas aqui, que... Perto aqui de onde a gente mora. O pessoal às vezes pergunta, né, amor? Como é que é onde vocês moram? Como é que é? É que é muito calmo, muito tranquilo. Então, vamos com a gente. E uma das coisas que tem muito aqui em Portugal, pessoal, é isso aqui, ó. Olha esse pé de limão aqui. Limão siciliano, hein? Carregado. E às vezes fica assim, ó, pra fora. Pés de laranja, sabe? Tem, tem, assim, bastante aqui. Pessoal que gosta muito de plantas, flores, né? E as ruazinhas que a gente mora aqui perto da nossa casa, é tudo assim, ó. Tudo tranquilo. Olha esse estilinho de casa aqui. Com essas flores na frente. E essa aqui é uma vivenda, ó. Tem até o nome ali dos proprietários ali em cima. Bem interessante. Vantagens de Portugal. Casas com muros baixos, olha só. Outras nem muros tem. Mas olha só. Uma casa dessa aqui, ó. No Brasil, só em condomínio fechado. Pra ter um muro desse aqui. Uma casa espetacular dessa. Mas a maioria... Tudo... Ou não tem muro, ou o muro é baixo, sabe? Não tem segurança. Aqui é extraordinário. Cara, nesse ponto, Portugal tá de primeira. E olha que visual, pessoal. Olha que céu lindo, que sol. Olha que gostoso. Estamos aqui dando um passeio e vocês estão acompanhando a gente aí. Olha aí, pessoal. Casas na rua. O tamanho do muro. É, essas já bem mais modernas, né? É, olha aí. E são casas novas. Bem bacana. E é o contraste com as casas mais antigas. Olha só. Aquele ali é uma das casas que está fechada. Faz tempo, né, amor? Tá fechada essa casinha aí, ó. E como que a gente identifica que a casa tá... Tá... Fechada. Fechada. Pelos matos na frente. A entrada da casa, né? Começa a crescer muito mato na entrada principal. Significa que já faz um tempo que não mora ninguém nela. Exatamente. Olha só. Uma casinha na beira da pista. Aparenta ser uma casa grande por dentro. Porque tem esse anexo aqui. Tem outra entrada ali. E tem esse terreno todo aqui, ó. Murado, tá vendo? Normalmente o dono já faleceu. Ou tá morando em um lá. E às vezes os filhos não moram aqui no país. Exatamente. Olha aí, pessoal. Olha aqui. Outro estilo de casa. Olha só. Essa casa a gente sempre passa aqui. Ela sempre tá fechada. Quer dizer, o normal das casas aqui em Portugal é estarem fechadas. Dificilmente você vai ver uma casa com janela aberta. O pessoal do lado de fora. É difícil isso. Mas olha só o estilo dessa casa aqui. Bem bacana. E ao lado dela, mais uma casa abandonada. Olha o terreno que ela tem pra trás. É, o terreno grande. Inclusive tem uma torre ali atrás de eletricidade. Mas é verdade. Olha aí. Olha esse anexo ali, ó. Só que essa aqui está em ruínas, né? Essa tá em ruínas, porque... Esse anexo eu acho que é dela também, né? Pode ser. Olha só. Aqui tem muita casa sim, viu, galera? Muita mesmo. Muito lugar assim, em ruínas. E às vezes você vai ver... Mais no interior, bem no interior de Portugal mesmo, você acha até por 10 mil euros, né? 8 mil euros. Mais ruínas hoje. É, ruínas assim, sabe? Com preço bom. Bom quem quer comprar, investir, reformar, né? Bem interessante. Ali uma outra casa bem bacana, olha só. Essa ali. Uma casa bonita. É sempre aqui um contraste. As casas antigas com as mais modernas. Que visual, pessoal. Que sol lindo. Vamos com a gente. Então, pessoal. Paramos aqui pra mostrar pra vocês esse pedaço aqui, ó. Só verde. Provavelmente deve ser um... Um pedaço aqui que talvez não possa construir, né? Porque em Portugal tem áreas que você só pode plantar. Ou tem áreas de preservação. É super normal aqui. Super comum. É verdade. Mas que bacana, né? Olha só. Perto da casa, você tem uma área verde dessa. Aqui tem muito isso, né? Aqui uma escânia. Vamos seguindo aqui. É isso aí, meu povo. Olha aí. Aqui as casas todas iguais. Casas mais modernas. Aí de frente às casas modernas, você atravessa a rua. E olha aqui. Um terreno grande. Matinho baixinho. E ovelhas. E ovelhas. Bem legal. E olha essa casa aqui, pessoal. Também. Muro baixo. Grade baixa. Mas super linda a casa. Super bacana. Olha só. Esse é Portugal. Interior. Aqui de Leiria. A nossa freguesia aqui onde a gente mora. Eu gosto muito daqui, sabe? A tranquilidade. Essa aqui é a rua mais movimentada. Que é a ruazinha principal que tem aqui. Que dá acesso à freguesia que a gente mora. A freguesia dos Milagres, que é a próxima aqui, onde a gente está indo. Mas olha os campos. Olha que delícia. Área verde é o que não falta aqui. Ar puro. Ali está a Tati. Vamos com a gente. Vem com a gente nesse passeio aí. E aqui, pessoal. Para a gente subir lá no Santuário dos Milagres. Que é um lugar bem bacana. Quem acompanha a gente no Instagram aí. Já gravei alguns stories lá. A gente sobe essa ladeirinha aqui. Que é bem... Bem grandinha. Mas olha o estilo das casas aqui. Vou fazer um vídeo daqui para vocês verem. É só casa boa. Só casa top. As casas bem bacanas mesmo. Mas sempre em contraste com... A área verde. Vou dar uma geral aqui para vocês verem. Olha só o visual. Olha isso aqui. Fantástico, né? Vamos subir, vamos subir. Agora a gente vai ficar um pouco ofegante. Às vezes é até repetitivo, meus queridos. A gente falar de segurança. Mas casas aqui, ó. Que você veria no Brasil só em condomínio fechado. Aqui a gente vê nas ruas, sabe? Estilo das casas. Então... Questão da segurança aqui é um ponto altíssimo, sabe? De Portugal. É bem... Isso é muito bacana. Foi um dos... É, dos motivos, né? Que nos trouxe até aqui. Questão da segurança. E essa tranquilidade, né? Outro ponto curioso aqui é o nome das ruas. Olha aí. Como essa é diferente, tem várias, hein? Se vocês verem depois o nome das ruas, a gente dá muita risada aqui com os nomes. Mas aquele ali é apenas um deles. Olha que lugar gostoso. Que ruazinha tranquila essa aqui. Casinha na beiradinha da rua, ó. Pés de fruta. Muita laranja. Laranja, mexerica. Aqui eles chamam de marroquina, né? Essa é marroquina. Essa é a marroquina, pequenininha, ó. É tangerina. Essa é a tangerina. Olha aí. E ao lado, um terreno vazio. Os contrastes de Portugal, pessoal. Casas lindas. Na beirinha da rua, com o muro baixo. Continuando aqui, as casas bonitas. Olha essa vermelha aqui, pessoal. Que coisa linda. O portão dela ali embaixo, ali, parece até um portão de um palacete. Olha esse pôr do sol. Olha aqui. E logo ali no fundo, tem a igreja do Senhor Jesus dos Milagres. A gente vai passar perto ali. Vamos sentar na praça um pouquinho. Respirar. Respirar, porque a ladeira foi grande. Característica portuguesa ali, ó. Dentro do muro ali, vocês veem. Tem sempre esses azulejos, sabe? E esse peludinho aqui? Olha aí. Tem esses azulejos com pintura, sabe? Isso é típico aqui de Portugal. Olha o doguinho correndo. É muito gostoso aqui, pessoal. Mostrando aqui pra vocês, ó. Azulejada na frente. Estilo português. Mostrando pra vocês aqui, ó. As coisas, as construções típicas aqui de Portugal. E essa igreja é linda, viu? Grande. É um santuário muito conhecido aqui na região. Espetacular. Olha aí, meus queridos. Santuário grande aqui. Uma igreja grande. Uma igreja bem imponente. Ali na praça tem uns dois coretos ali. A gente vai passar a mostrar pra vocês depois. Uma praça maravilhosa aqui. Bem gostoso. Olha aí. E o clima hoje tá uma delícia. Não tá frio. Não tá calor. Tá bem gostoso hoje pra dar uma caminhada. Caminhar faz bem pra saúde. E a gente tá aqui. Essa aqui é a freguesia dos milagres. Uma freguesia vizinha nossa. Nós moramos na freguesia de Regueira de Pontes. E essa aqui é a freguesia dos milagres. Um lugarzinho muito charmoso, por sinal. Muito aconchegante. Muito tranquilo. É bonito demais aqui, né, amor? Olha só que praça, pessoal. É lindo. A gente vem a pé de casa até aqui. Só pra sentar ali. Eu vinha muito pra cá. Quando a Tati tava no Brasil ainda. Pra quem não acompanha a gente no Instagram. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Vou deixar aqui também escrito aqui na tela o nosso Instagram. Pra você acompanhar a gente lá. Mas quem já acompanha aí o meu Instagram. Eu sempre vim aqui e postava algumas coisas aqui. Dessa freguesia aqui dos milagres. Vinha muito aqui quando a Tati tava no Brasil ainda. Ficava aqui pensando. E agora eu venho aqui pra agradecer. A gente vem aqui pra agradecer sempre. Olha só que lugar espetacular. Aqui é os fundos da igreja. A frente é do outro lado. A gente vai passar ali depois pra mostrar pra vocês. Uma característica aqui também é as coisas são muito bem cuidadas, né? Olha só. Na praça aqui, por exemplo. Você não vê sujeira, não vê nada. Muito bem cuidado. Bem preservado. Preservado, é. Isso aqui no calor tem umas mangueiras que passam aqui, ó. Pra soltar água, né? Pra aguar, né? A graminha, as plantas. Então muito bem organizado. Muito bem cuidado. Tem um parquinho aqui pra crianças. Barulho dos pássaros cantando. É, essa paz é o que eu ia falar. Tudo que a gente ouve aqui é praticamente o barulho dos pássaros. É. Muito gostoso. Gostoso mesmo. Eu acho que quem mora aqui perto, aqui, em frente à praça, tem um privilégio muito grande. É. Verdade. É isso aí, meus queridos. Olha que paisagem bonita. Que lugar tranquilo, lugar gostoso. Falando em casa abandonada, olha só essa aqui. Não temos certeza mais pelas características. É porque tem, inclusive, tem uma placa, né? Ali, ó. No portão. Não, mas ali já é do lado. Do lado, né? É, aquela casinha ali amarela é uma casa que a gente passa aqui e nunca vê ninguém. Tem bastante mato na frente, é. Tem umas janelas quebradas, então a gente... Possivelmente é uma casa abandonada. Possivelmente. Pessoal, olha esse céu maravilhoso aí. Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. A gente só tem a agradecer a Deus. É isso aí, né, meu amor? É. Gosta de morar aqui em Portugal? Ah, eu gosto. É uma paz, é uma tranquilidade tão grande. É, impressionante, né? Então, pessoal, eu vinha muitas vezes aqui, quando a Tati estava no Brasil ainda, e eu sentava justamente aqui, debaixo dessa árvore aqui, e ficava conversando com Deus, sabe? Pedindo, né, força. Foi seis meses que não foram seis meses fáceis. Longe dela, né, longe da minha filha, longe do Joey, pra quem conhece o Joey aí, já viu ele nos vídeos. Então, a gente ficava, assim, longe, né? E buscando força de Deus, né, e buscando força de Deus, sabe? Vim aqui conversar muitas vezes com ele, sozinho, pensando, mas sempre trazendo, assim, pensamentos positivos, né? Sempre focando na solução dos problemas. A gente não veio aqui pra brincar, né, não veio aqui pra turistar, mas a gente agora desfruta disso aqui, sabe? Dessa tranquilidade, porque tivemos foco, estamos passando pelo processo, né, difícil, principalmente no início. Agora as coisas já estão um pouco mais fáceis, porque a gente vai se adaptando, mas é uma... A gente quer ser uma inspiração pra vocês, sabe? De que vocês também são capazes disso. É, se nós conseguimos, vocês conseguem. Se nós conseguimos, vocês conseguem, tá bom? Mas, assim, sempre colocando Deus em primeiro lugar, sempre colocando Deus na frente, sempre pedindo, né, a orientação dele, e as coisas acontecem. E fazendo tudo com os pés no chão, né? Isso, sempre bem planejado, né, irmão? Tudo muito bem planejado, sabe? E com os pés no chão mesmo. Você tem que estar por dentro da realidade, né, da tua realidade, da realidade do país que você vai. Isso. É importantíssimo isso. Ajuda muito no preparo. Antes da gente vir pra cá, a gente gostava muito desse tipo de vídeo, de paisagem, as pessoas mostrando as ruas, as casas. A gente amava ver o dia a dia das pessoas, as pessoas mostrando, andando assim na rua, mostrando as casas. Por isso que a gente resolveu fazer também. É verdade. E a gente ficava pensando assim... Ah, quando a gente vê lá. Quando a gente vê lá. É verdade. E quando a gente chegou aqui, eu lembro que Anderson veio primeiro, né? E ele falava, nossa, eu ainda tô aqui, mas parece que não é real. E quando eu cheguei, eu tive a mesma sensação. Eu tô aqui, mas parece que não é real. É como se você entrasse ali dentro de um vídeo do YouTube e fizesse parte ali. Porque até então a gente só via pelos vídeos, né? E hoje estamos nós aqui, graças a Deus, bem, felizes. Isso é o que importa, né? Pessoal, e as curiosidades dos nomes das ruas, né? Olha só, isso aqui é interessante. A Rua da Formosa, isso aqui é o símbolo da freguesia. Então, a maioria das ruas, a placa tem o símbolo da freguesia, que é esse emblema. Mas Rua da Formosa, ao lado da placa que indica que é a localidade triste e feia. Formosa e triste e feia. Olha que interessante, né? Triste e feia é essa localidade aqui, que você entra nessa ruazinha aqui. É, são as peculiaridades das ruas de Portugal. Exatamente, bem isso mesmo. E aqui, outra plaquinha. Nós moramos, a localidade que a gente mora, que é dentro da freguesia de Regueira de Pontes, é aquela ali em cima, ó. Chans, que aqui eles chamam de chans. Mas é chans. E aqui pra cá, a setinha é pra Leiria, né? Como se fosse pro centro de Leiria. Mas é isso aí. E essa imagem linda, esse pôr do sol maravilhoso. Que delícia, pessoal. Vamos com a gente. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL, A CIDADE NO BRASIL PESSOAL, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É porque tem história, com certeza Isso aqui, pessoal, é a frente do Santuário dos Milagres Olha que coisa linda, que arquitetura Que coisa espetacular Os sinos estavam tocando aqui A gente tá anunciando algum início De alguma celebração que vai ter Tem bastante carro parado ali do outro lado Então, pessoal, a gente termina esse vídeo Com essa imagem aqui pra vocês Desse pôr do sol maravilhoso Desejando a você Todo sucesso, toda felicidade A vocês, né amor? Sim Todo sucesso, todos os sonhos que vocês tenham Se realizem, né? Que vocês planejem direitinho E a gente tá aqui, galera Não esqueça aí de comentar nesse vídeo Temas que vocês querem que a gente faça Também sugestões Comente Comente o que você quiser Tá bom? Deixa o seu like Ah, e ative o sininho das notificações Beleza, pessoal? Ajuda muita gente E leva esse conteúdo aí pra outras pessoas também Tá jóia? Um beijo a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Isso Beijo no coração, galera Que Deus abençoe E ative o sininho das notificações 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 E ative o sininho das notificações